Oi, pessoal! Aqui é a professora Simone Eleutério e hoje eu vou trabalhar com vocês esse conjunto crópede e saia, um conjunto bem fácil de ser confeccionado, que eu fiz em homenagem ao estado do Pernambuco, um estado que eu tanto amo. E, gente, aqui eu fiz usando as cores da bandeira do Pernambuco, mas você pode fazer nas cores desejadas ou até mesmo usando uma única cor, como eu vou dar sugestão pra vocês ao longo da aula. A seguir, eu vou passar a lista de materiais, mas antes disso, eu quero convidar vocês pra se inscreverem aqui no canal, ative o sininho, e se você gostar da aula, deixe o like e compartilhe o vídeo com seus amigos. Para trabalhar o conjunto, eu vou usar a agulha para crochê número 3 para base, número 4 para fazer o cordão do crópede, vou usar o fio Amigurumi Brilho da Ciclo, esse fio é um fio bem bonito, olha o brilho, brilho, é um brilho bem discreto e que combina com a cor que vem no novelo, a cor do fio de algodão, vem junto o brilho combinando, e eu gostei bastante dessa proposta. Eu usei três novelos na cor azul e um novelo de cada uma das outras cores, o vermelho, verde e o amarelo. Bem, esses são os materiais para trabalhar todo o conjunto. Agora, vamos dar início à aula. Inicio o crópede fazendo 129 correntinhas. Pulo uma, duas, três, e a partir da quarta, começo a trabalhar um ponto alto para cada correntinha de base até chegar ao final do cordão de correntes. Cheguei ao final da carreira, já virei o meu trabalho, tenho 127 pontos no total, lembrando que esse é o tamanho P. Faço uma correntinha e agora eu vou trabalhar um ponto baixo para cada ponto de base, mas sempre pegando só na alcinha de trás. Então, eu não pego mais normalmente no ponto nas duas alcinhas, eu venho só na alça de trás e trabalho um ponto baixo baixo para cada ponto alto na alça de trás do ponto. Então, vou criar esse relevo para separação da cor. Se você estiver trabalhando em cor única, a única diferença é que você não vai cortar o fio a cada duas carreiras, continua trabalhando normalmente. Eu vou chegar no final dessa carreira, corto o fio, vou fazer a troca e depois dar continuidade. Prontinho, cheguei ao final da carreira, já cortei o fio, aqui eu só passo por dentro da laçada e deixo ele na espera para arrematar tudo no final. Aqui, como eu estou fazendo a homenagem ao estado de Pernambuco, eu vou usar as cores da bandeira, você pode usar aí uma ou mais cores que você queira. Aqui, agora, eu vou, já dei o nozinho inicial, venho na alcinha de trás, prendo um ponto baixo e depois disso, eu já vou começar a trabalhar a carreira em pontos altos. Faço mais duas correntinhas, um ponto alto para cada ponto de base, até chegar ao final da carreira e depois volto trabalhando uma carreira em pontos baixos, também na alcinha de trás do ponto. Quando eu terminar essas quatro carreiras, já vou começar a fazer a parte aqui no centro das diminuições para dar formato ao bojo. Já finalizei as quatro primeiras carreiras, uma de ponto alto, de ponto baixo, ponto alto e ponto baixo. Agora, eu vou começar a trabalhar a próxima cor, no caso aqui do meu, a cor azul, e eu vou, vocês podem observar que eu tenho aqui a marcação no centro do busto. Essa marcação, ela, aqui no meu, ela tem sete pontos, você pode manter esses sete pontos em todos os tamanhos e depois dividir em quantidades iguais para cada lado o restante dos pontos. Esse daqui é o tamanho P, eu fiz 127 pontos, 60 para cada lado, sete pontos na parte central. O que muda? Eu vou continuar essa mesma sequência duas carreiras por cor, uma carreira em ponto alto, uma carreira em ponto baixo. Sendo que aqui nessa parte onde eu tenho a marcação dos sete pontos, vou trabalhar em todas as carreiras em ponto baixo. Isso dá o formato ao busto. Então, agora eu vou começar normalmente a carreira em pontos altos altos, volto para fazer a passagem dessa parte e depois continuar o restante da base. O comprimento, você que determina, ah, eu quero um cropped mais estreito, eu quero um cropped mais compridinho, inclusive trabalhando mais carreiras retas aqui na parte de baixo. Se eu quero ele mais comprido, eu poderia trabalhar aqui oito, dez, doze centímetros, só continuando com as carreiras retas como eu fiz as quatro primeiras. Prontinho, trabalhei até chegar no marcador aqui, sobre o marcador eu faço ponto alto e entre um marcador e outro eu tenho os sete pontos. Tiro aqui o marcador e coloco sobre o ponto, o último ponto alto. Depois disso, eu trabalho os sete pontos baixos. Se você preferir, você pode trabalhar sem o marcador. O marcador aqui é pra facilitar a visualização onde eu começo e termino os pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Aqui eu já começo a trabalhar em ponto alto. E agora, eu vou trabalhar todas as carreiras dessa forma. Uma carreira toda em pontos baixos, outra carreira trabalhando os sete pontos baixos centrais e os pontos altos de cada lado. aqui no meu, como eu disse, sessenta altos, sete baixos e sessenta altos, até atingir a altura desejada pro crópede. Então, a parte reta é abaixo do busto, aqui já a formação do franzido do busto e, como eu disse, essa parte reta, ela vem abaixo do busto. Então, se eu quero o crópede mais compridinho, só trabalhar mais carreiras retas, sem fazer a parte dos pontos baixos na parte central do crópede. Agora, eu vou continuar por mais algumas carreiras, volto com a base já finalizada, continuando aqui o mesmo processo, pra que possamos fazer a parte do acabamento. Continuei trabalhando e eu tenho aqui na altura dezessete centímetros. Depois de concluir aqui, chegando na altura desejada, eu já trabalhei por toda a extensão da peça, duas carreiras por cor. Nessa última sequência, eu trabalhei a carreira em ponto alto, voltei a carreira em ponto baixo e depois fiz uma carreira em ponto baixo, pegando nas duas alcinhas do ponto, a terceira carreira, no meu caso aqui, na cor azul, fazendo um ponto baixo pra cada ponto de base e já pegando nas duas alcinhas aqui do ponto. Eu vim até no meio, eu tenho sete pontos baixos na parte central, fiz três. No quarto ponto baixo, eu vou franzir essa parte. O que eu faço? Eu vou vir aqui na parte azul, conto onde eu tenho os pontos baixos aqui, então, um, dois, três. Nesse quarto ponto, eu vou passar a agulha saindo lá por trás. Busco a laçada, aqui eu vou deixar mais ou menos cerca de um dedo esticadinho, volto novamente, puxo na altura e volto novamente, puxo na mesma altura. Fecho todas as laçadas de uma única vez. Depois disso, eu venho aqui e vou trabalhar os três pontos baixos que eu tenho ali me guiando, né, pra ficar certinho, pegando nas duas alcinhas do ponto. Ali eu já vou entrar aqui na parte dos pontos altos, só lembrando, uma carreira de ponto baixo, pegando normalmente nas duas alcinhas do ponto. E dessa forma, eu vou trabalhar até chegar aqui no final da carreira. Chegando no final da carreira, eu já corto o fio, puxo, e trago essa sobrinha de fio aqui pra trás, passando por dentro das laçadinhas. E aqui na parte de trás, eu vou fazer uma laçada, passo o fio por dentro, e depois eu venho trazendo por dentro de várias laçadinhas do ponto. Antes de cortar o fio, eu sempre venho com um pinguinho de cola de silicone líquida ou cola pano, porque isso sela por completo o arremate. Então, venho com a cola, um pinguinho, ó, notem que eu estou tracionando o fio, depois eu solto, e quando eu solto, a cola entra lá por dentro. Espero aqui uns cinco, dez minutinhos, e depois é só cortar o fio. E dessa forma, eu vou arrematar todas as pontinhas ao longo da base. Para fazer o cordão, eu vou usar o fio duplo, o cordão do crópede, o cordão da saia, eu vou usar apenas um cabinho, e uso também a agulha número três. Aqui no do crópede, eu vou usar o fio duplo, agulha número quatro. No cordão da saia, eu vou fazer cem correntinhas, já que, no cordão do crópede, eu vou trabalhar por centímetros, dois metros no total. Para trabalhar o cordão, eu deixo aqui uma boa quantidade de fio, em torno, mais ou menos, de uns sete, oito metros de fio, já duplo. E agora, eu faço o nozinho inicial. Então, deixo aqui já o cordão de sobra, e aqui, o fio do outro lado também, deixando o duplo com essa sobra. Fiz o nozinho inicial, como eu faço quando eu vou começar o trabalho em correntinhas, e agora, eu tenho as duas pontas, desse lado e desse lado. Faço o seguinte, eu jogo uma das pontas por cima da agulha, busco outro fio, e passo por dentro das duas laçadas. Jogo o fio por cima da agulha, busco o fio que está atrás, passo por dentro das duas laçadas. O fio que está à frente, eu jogo por cima da agulha, o fio que está atrás, eu passo por dentro das duas laçadas. Olha como fica bem bonito o cordão, fica parecendo um tricotinho, e é bem fácil de ser feito. Agora, dessa forma, eu trabalho até completar dois metros de cordão. Já finalizei os dois metros de cordão, aqui no final, eu tenho as pontinhas e eu vou dar dois nozinhos, puxar o fio com a ajuda da agulha de crochê por dentro da trama, e depois, eu vou fazer o arremate com a cola. Então, trouxe aqui por um bom pedaço, traciono um pouquinho o fio para que a cola penetre lá por dentro dos pontos. Solto, a cola já entrou, agora espero secagem e corto, e depois é só aplicar na peça. Já esperei o tempo de secagem, e agora, para colocar o cordão, é bem fácil. Eu venho aqui, e vou medir, deixar até a metade, e ele já se ajusta automaticamente aqui na parte da frente. Atrás, você pode cruzar ao seu gosto. Bom, sugestão, vou cruzar aqui da minha forma, mas é bem simples, eu passo pelos próprios pontos. Deixa eu virar aqui para o lado certinho. Então, depois que eu já passei lá na parte da frente, eu venho aqui e passo por dentro dos pontos, cruzando algumas vezes. Ou seja, eu vou vir de um lado para o outro. A primeira vez que eu passo, ele fica mais firminho. Você pode até passar com a ajuda de uma agulha de crochê. Depois, já abre a casinha e fica mais fácil a passagem. Então, aqui a própria pessoa que vai usar, vai regular o tamanho, e também por quantas vezes ela quer cruzar aqui na parte das costas. Mas, como vocês estão vendo, ó, é bem simples, bem tranquilo para passar, e olha como fica bem bonito. Aqui eu posso fazer o cruzamento algumas vezes, e depois aqui na parte de baixo, eu só amarro. E prontinho, o cropped já está pronto para o uso, e agora eu vou começar a trabalhar a saia. Inicio a saia fazendo um cordão com 13 correntinhas. Pulo uma, duas, e a partir da terceira, eu começo a trabalhar um ponto baixo para cada correntinha de base. E eu vou trabalhar dessa forma até chegar ao final do cordão. Cheguei ao final do cordão, eu tenho 12 pontos baixos. Viro o meu trabalho, o primeiro ponto eu faço uma correntinha, venho no próximo ponto, ou seja, no segundo ponto, porque a correntinha eu já conto como o primeiro. E vou trabalhar sempre na alça de trás, fazendo ponto baixo sobre ponto baixo. Dessa forma, eu vou trabalhar até chegar na medida que eu tenho da cintura da pessoa que eu esteja fazendo a peça. Eu tenho que prestar atenção para sempre continuar com esses 12 pontos, para que o cos fique bem retinho. Então, trabalhando sempre em carreiras de vai e vem, vai e vem, até chegar na medida desejada para a cintura, sempre trabalhando ponto baixo sobre ponto baixo na alça de trás do ponto. Já finalizei o cos, eu tenho aqui a minha tira com 64 cm. Agora, eu vou começar a trabalhar a base daqui pra baixo. As primeiras carreiras eu vou fazer em carreiras abertas, ou seja, eu não fecho ainda aqui, porque eu tenho a abertura na parte de trás. Faço três correntinhas e eu vou trabalhar aqui dois pontos. Um no relevo e um na parte que fica mais baixa. Então, sempre dessa forma, vai ser um ponto por carreira, ou seja, dois pontos na sequência. Porque fica mais fácil de visualizar. Eu tenho uma carreira em relevo e uma carreira mais baixa. Uma carreira em relevo e uma carreira mais baixa. Então, eu sei que eu não posso pular nenhuma delas. Faço um ponto na carreira em relevo, outro ponto na carreira mais baixa. Então, sigo essa sequência por toda a extensão da carreira. Aqui eu tenho dois detalhes importantes nessas primeiras carreiras da saia. Eu vou trabalhar em carreiras abertas, só que eu não vou fazer carreiras de vai e vem. Por quê? Daqui algumas carreiras, eu já vou fechar a saia. Então, se eu trabalhar carreiras de vai e vem, eu fico com uma leve diferença. E essa leve diferença, ela aparece um pouquinho. Então, eu quero mais perfeição na minha peça. Ou seja, todos os pontos virados pro mesmo lado. Depois que eu fechar a saia, eu vou trabalhar em carreiras circulares. Ou seja, as carreiras vão ser feitas todas do lado direito. Então, eu já vou garantir que os pontos fiquem todos do lado direito desde essa primeira carreira. Então, eu tenho que chegar no final da carreira e cortar o fio. Assim, eu garanto que eu vou trabalhar, ó, só desse lado. Por quê? Cheguei no final, eu corto o fio, volto, faço a união do fio aqui no começo e trabalho novamente do lado direito. Dá um pouquinho mais de trabalho? Dá. Mas você garante muito mais perfeição e alinhamento pra sua peça. Outro detalhe importante é que depois, a partir da segunda carreira, eu vou começar a distribuir aumentos aleatoriamente pra que essa saia saia da parte da cintura e vá até a parte do quadril, abrindo aqui levemente pra tomar o formato do corpo. Então, eu vou até o final da carreira e depois volto mostrando pra vocês esses dois detalhes que eu vou seguir até chegar na base reta da saia, onde vamos fechar e depois seguir em carreiras circulares. Cheguei no final da carreira e, como eu disse anteriormente, eu corto o fio, deixo ele aqui, depois eu arremato tudo no final, volto no final da carreira. Eu vou trabalhar assim, cortando o fio, só por algumas carreiras. Quando eu atingir aqui o tamanho já pra ficar a abertura, pra ficar fácil de colocar a saia no corpo, eu já vou unir a carreira e trabalhar em carreiras circulares sem cortar o fio. Então, aqui eu prendo fazendo um ponto baixo, duas correntinhas. E agora, vou trabalhar um ponto alto pra cada ponto de base, sendo que eu vou distribuir ao longo da carreira seis aumentos, aleatoriamente. Então, se você quiser, você pode colocar um marcador pra seguir certinho onde você colocou os aumentos. Por exemplo, eu vou colocar um aumento aqui na minha carreira, então, estou lá trabalhando, venho aqui e vou colocar um aumento. Como eu faço? Eu já fiz um ponto, faço mais um ponto, então, fiquei com dois pontos altos no mesmo ponto de base. Aí, se você não quer perder onde você colocou esse aumento, coloca um marcador de pontos, um fiozinho de outra cor, pra você contar certinho, não precisar voltar, ficar voltando na carreira, pra contar onde eu coloquei os aumentos. Então, vou distribuir ao longo da carreira. Então, faço uma quantidade de pontos, mais um são dois, mais um são três, mais um são quatro, cinco, seis. Pronto, corto o fio aqui no final e volto lá no início. Eu vou trabalhar dessa forma fazendo aqui um ponto pra cada ponto de base e seis aumentos distribuídos aleatoriamente durante a extensão da carreira. Vou fazer quatro carreiras dessa forma e volto mostrando pra vocês como ela abre levemente, dando esse formato mesmo pra saia, saindo da parte mais fina, a cintura, e indo em direção ao quadril. Continuei trabalhando e já adiantei as minhas carreiras. Uma carreira em pontos altos, três carreiras, fazendo seis aumentos aleatoriamente em cada uma dessas carreiras, e essa última carreira que eu estou trabalhando, fazendo um ponto alto pra cada ponto de base. Chego aqui no final, vou unir as duas pontas, ou seja, o primeiro com o último ponto, pra que eu possa trabalhar em carreiras circulares. Chegando aqui no final, então, eu deixo as duas partes de frente, uma com a outra, conto aqui o ponto baixo, uma, duas correntinhas, e na parte de cima desse que é o primeiro ponto, eu vou fechar com um ponto baixíssimo. Depois que eu fechei com um ponto baixíssimo, eu venho no ponto seguinte, essa é uma dica já de fechamento de acabamento, e fico com duas laçadas. Fecho e faço mais duas correntinhas. Agora, eu venho com a agulha nesse ponto onde eu busquei a laçada, ou seja, o primeiro que eu levantei aqui nas correntinhas, e venho no segundo, onde eu busquei a laçadinha pra formar o ponto. E vou trabalhar agora, um ponto pra cada ponto de base, um ponto alto pra cada ponto até chegar ao final da carreira, onde eu volto com a dica de como fechar a carreira, pra que ela fique bem alinhada, e depois disso, eu vou continuar trabalhando em carreiras circulares. Como eu fiz essa carreira anterior só em pontos altos, eu não fiz aumentos, essa eu vou distribuir os seis aumentos. Na carreira seguinte, só pontos altos, um ponto alto pra cada, ou seja, carreira sim, carreira não, eu faço os aumentos, distribuindo os seis pontos ao longo da carreira. E daqui pra frente, essa modelagem, você vai fazer no corpo da pessoa, porque tem pessoas que tem menos quadril, outras mais quadril, tem a parte do quadril mais larga, outras mais estreitas. Então, você vai ter que prestar atenção nessas medidas. Conferir as medidas que você tirou do quadril pra chegar a saia até nessa modelagem. Então, abrindo as carreiras com aumento, até que ela fique na largura do quadril. Depois disso, podemos trabalhar só as carreiras retas. Já adiantei mais algumas carreiras pra mostrar pra vocês como eu faço o fechamento. Então, o início da carreira eu já mostrei anteriormente, e vejam só, ó, que mesmo quando a gente puxa, ele não dá aquela abertura como se eu fechasse aqui normalmente, ó. Só fazendo um ponto baixíssimo, quando eu puxo, ó, ele dá uma abertura maior. Pra assumir essa parte, e quando eu puxar ele não ficar com aquele espaço, eu vou vir aqui, onde eu fiz o primeiro ponto, onde saiu o primeiro ponto e fazer um ponto alto. E o que eu faço agora? Porque eu fiquei com um ponto a mais, eu fiz um ponto onde eu já saí com o primeiro ponto ali, as correntinhas. Eu pulo essas correntinhas e venho diretamente sobre o ponto alto. Então, fiquei com a mesma quantidade de pontos, só que olha o fechamento como fica bem certinho. Depois que eu fiz isso, eu vou começar a próxima carreira da mesma forma que eu comecei aquela primeira carreira trabalhando de forma circular. Eu saí aqui do meu ponto, só que eu vou vir e buscar aqui uma laçada no ponto seguinte. Pra também começar com um fechamento que fica já tampando aquele buraquinho inicial. Agora, eu venho aqui no ponto que eu puxei a laçada e vou trabalhar ponto sobre ponto. E no final, eu fecho da mesma forma que eu fiz agora nessa carreira anterior. Quantas carreiras eu vou trabalhar? Vou atingir aqui um comprimento pra que depois eu possa trabalhar as carreiras coloridas, deixando a fenda de abertura. Eu vou trabalhar adiantando as minhas, já mostro pra vocês quantas carreiras eu fiz e depois você vai seguir também o comprimento que você queira. Continuei trabalhando, adiantei a base da saia, trabalhei 24 carreiras no total. Você pode trabalhar o comprimento que você queira pra atingir o tamanho da sua saia. Sempre levando em consideração que essa parte, caso você esteja, assim como eu, usando mais cores, a parte de baixo a gente ainda tem a barra de abertura da fenda na parte da frente, onde eu vou fazer o colorido. Esse colorido, eu vou fazer o mesmo que eu fiz no crópede. O crópede eu comecei de baixo pra cima e a saia de cima pra baixo. Então, eu vou seguir a sequência aqui, ó. Vou fazer aqui, eu já tenho a base azul, então eu faço o verde, o vermelho, o amarelo, e depois posso até colocar uma carreirinha aqui de azul pra completar a sequência, dependendo do tamanho que você queira, o comprimento que você queira, você também pode ajustar essa questão das cores na parte de baixo. Agora, eu também volto a trabalhar como eu já fiz aqui no crópede, fazendo as carreiras de vai e vem, vai e vem, troca de cor a cada duas carreiras. Uma carreira em ponto baixo, uma carreira em ponto alto, sempre pegando na alcinha de trás do ponto, como eu já fiz aqui na base do crópede. Coloquei um marcador de pontos, a abertura eu deixei aqui bem na parte central, na parte de trás, e marquei aqui lateralmente, deixando ali mais ou menos em torno de 10 centímetros pra fazer a fenda. Vou trabalhar primeiro a carreira em pontos altos, trabalhando normalmente, pegando nas duas alcinhas do ponto, percorrendo toda a carreira, um ponto alto pra cada ponto de base, até chegar ali no marcador, percorrendo toda a volta. Quando eu chegar, já der toda a volta e chegar aqui no marcador, eu vou virar meu trabalho e voltar a carreira, trabalhando um ponto baixo pra cada ponto de base, pegando só na alça de trás do ponto. Ao final da carreira de pontos baixos, a segunda carreira, aqui no meu caso, na cor verde, eu corto o fio e vou pra próxima cor. Continuei trabalhando e olha só que bonito o desenho aqui do ponto com as cores. Então, eu segui a mesma sequência lá do crópede, tanto nas cores, quanto de duas em duas carreiras, trabalhando sempre uma carreira em ponto alto, uma carreira em ponto baixo, pegando sempre na alcinha de trás do ponto. O detalhe da abertura aqui na frente, então, ficou bem bonita a saia, como vocês puderam ver aí nas fotos. Na parte de trás da saia, eu fiz um cordão, como eu fiz no crópede, só que aqui eu usei um único fio no crópede, como eu mostrei pra vocês, eu fiz com fio duplo. Trancei, como eu mostrei também no crópede, e tenho aqui a parte da saia já prontinha. Saia pronta, o crópede também, e eu tenho o conjunto já finalizado, que você pode trabalhar no tamanho e nas cores desejadas. Eu espero muito que vocês tenham gostado da aula, não se esqueça de deixar o like e aproveite pra compartilhar o vídeo. e até a próxima. Tchau, tchau!